O Vaticano realiza essa semana a primeira conferência mundial sobre fé e esporte. O evento é feito em colaboração com a ONU e também com o Comitê Olímpico Internacional. Detalhes com Danusa Rigo. E para comentar um pouco sobre este evento, o doutor Pedro Trangraus, ele que há quase 20 anos trabalha com esporte, pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Portanto, doutor, como é o que está acontecendo neste evento que vocês vieram fazer aqui em Roma, no Vaticano? Bom, é o reconhecimento da igreja do potencial que o esporte tem como ferramenta para o desenvolvimento integral da pessoa humana. A igreja, desde o Papa João Paulo II, já vem pensando o esporte como ferramenta para evangelização. E agora, com essa primeira conferência, Esporte e Fé, o Esporte a Serviço da Humanidade, dá um passo importante para interagir com o mundo do esporte, trazendo para o Vaticano o Comitê Olímpico Internacional, grandes nomes do esporte mundial. E como que a igreja no Brasil vive essa realidade? Do esporte, nas paróquias, nas dioceses? Bom, a Arquidiocese do Rio de Janeiro tem uma pastoral do esporte. Dom Orani teve muito presente na Copa do Mundo. O Papa mandou uma mensagem na abertura da Copa, uma mensagem na abertura dos Jogos Olímpicos. Dom Orani fez uma carta aos atletas dos Jogos Olímpicos. O Padre Leandro Lênin foi o capelão dos Jogos, teve presente na Vila Olímpica, representando todas as religiões. Então, a Arquidiocese do Rio de Janeiro participou ativamente de todos os eventos esportivos que aconteceram no Brasil. Muito obrigada, doutor. Bom, eu convido você a ficar atento à programação da Canção Nova e conferir a cobertura de todo este evento. Hoje, os participantes também tiveram a oportunidade de se encontrar com o Papa Francisco. Danusa Rego, de Roma, para o Canção Nova Notícias.